Fala Render People! Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal E eu tenho certeza absoluta que esse é um dos vídeos que mais vai te ajudar na vida Olha só gente, eu vou simplesmente mostrar como você vai renderizar uma animação Utilizando o Corona, só que dessa vez 17 vezes mais rápido Utilizando inteligência artificial Fica de olho que o vídeo de hoje pode te ajudar muito Em prazo, vai ficar as coisas 17 vezes mais rápido, é muito bom Vai poder ganhar mais, porque vai ter mais tempo para fazer as coisas E vai facilitar a tua vida, tá? Então segue aqui comigo, que vamos, que vamos Ai, 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 essa é simplesmente vale ouro, tá? Vale ouro o que a gente vai fazer aqui hoje Porque realmente é uma mão na roda no dia a dia aí Você que trabalha com renderização de arquitetura, tem prazo para cumprir, para entregar coisa para cliente Ou às vezes até quer fazer animações e não consegue, porque tem que demorar um tempo aí ridículo ou absurdo, né? Mesmo deixando a noite, às vezes você não consegue renderizar ou deixa a noite toda quando vê, putz, deu errado alguma coisa e não consegue renderizar por causa do tempo, né? Então olha só, eu vou te explicar a minha linha de raciocínio aqui para você poder compreender como é que você vai renderizar até 17 vezes mais rápido, tá? Basicamente o negócio é o seguinte, ó Eu tenho aqui uma cena, tá? É uma cena de uma suíte e eu queria um take, por exemplo, de 5 segundos Olha só, eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal Caso você não esteja inscrito ainda, se você se interessa por esse conteúdo Se inscreve aqui que tem sempre vídeo novo e dicas importantes como essa, tá? Se inscreve aqui, já curte também o vídeo, se já gostou do tema Eu tenho certeza que você ficar até o final vai aprender muito Olha só, essa cena aqui, ó É uma cena que eu queria um take de 5 segundos Então eu fiz uma animação basicamente, ó, de uma câmera, ó Se movendo aqui, ó Ela está indo um pouquinho para frente e rotacionando em volta da câmera Bem cinematográfica, bem discreta a câmera Como eu gosto de fazer as animações minhas e também do estúdio Oficina 3D, tá? Agora, se você notar aqui uma coisa Você vai ver que eu estou indo do frame 0 ao frame 60, tá? E 5 segundos, 5 segundos, 60 frames, não dá para fazer 5 segundos? Geralmente a gente tem ou 25, 24 ou 30 frames Vamos arredondar aí para 30 frames por segundo para fazer uma animação Então para ter 5 segundos, a gente tem que ter 120 frames E no caso aqui, ó, eu estou animando somente 60 Aí já vem a sacada, tá? Renderizar metade dos frames Só aí a gente já reduziu pela metade o tempo de renderização de uma animação, tá? Vamos continuar aqui para você entender Eu peguei essa cena e renderizei apenas 1 frame dela na seguinte resolução, tá? Resolução HD, né? Que é 720 de altura Full HD, tá? E também na resolução 4K E eu vou mostrar para você agora esses 3 renderings, tá? Essa aqui em HD, se eu for ampliar aqui, ó Vai dar para ver que demorou aqui, ó 1 minuto e 37 segundos para renderizar 1 frame, beleza? Em HD, que já é um tamanho maior Quanto tempo levou? 3 minutos e 25 segundos, tá? Então o dobro, né? Um pouco mais que o dobro E em 4K A gente já consegue dar um zoom aqui e ver mais detalhes Porém, levou 13 minutos e 44 segundos, gente Então realmente existe uma diferença muito grande De quando você renderiza num tamanho, né? HD, Full HD e 4K Então as diferenças foram, ó Em HD, 1 minuto e 37 Que são 97 segundos Full HD, 3 minutos e 25 Que foram 205 segundos Em 4K, 13 minutos e 44 segundos Que são 824 segundos Tá, Ander? Mas que diabo que isso tem a ver com o que tu tá falando aí De renderizar 17 vezes mais rápido? Vamos lá, eu vou te mostrar agora Eu comecei renderizando essa animação Esses 60 segundos Simplesmente no formato HD, né? Então eu renderizei metade dos frames E em HD Tá, que é 1280 por 720, tá? Esse é o tamanho, tá aqui, ó Se você for abrir a configuraçãozinha aqui, ó Em HD é isso aqui, ó Se você colocar aqui no modo HDTV Tá aqui, ó 1280 por 720, tá? Isso aqui é o formato HD Renderizei 60 frames Lembra que o primeiro render que eu fiz De um frame só Levou 1 minuto e 37 Ou seja, 97 segundos, né? Vezes 60 frames, tá? Porque eu não renderizei os 120, eu renderizei só 60 Quanto tempo levou isso? 1 hora.61, tá? Pouco mais de 1 hora e meia Pra renderizar os 60 frames Então em 1 hora e meia eu tinha essa cena renderizada Dos 60 frames do tamanho HD É rápido pra uma cena como essa E 5 segundos de animação Pô, André, mas tu não tem 5 segundos Tu só tem 2 segundos e meio Porque são 60 frames Mas aí é que acontece a mágica Eu vou utilizar esse programa aqui Que se chama, olha aqui, ó Topaz Video AI O que que ele é? Ele é um software de vídeo, tá? Onde ele usa inteligência artificial Pra fazer o que? Upscale do vídeo Ou seja, ele pega um vídeo que tá na resolução HD Que foi o que a gente renderizou Ele consegue passar pra Full HD E até pra 4K Sem perder praticamente nenhuma qualidade Óbvio que alguma perda tem Mas é praticamente nada Dá pra fazer isso tranquilamente, tá? De HD pra Full HD Ou renderizar em Full HD pra 4K Mas inclusive vou fazer um teste aqui com você hoje Que nós vamos trazer de HD pra 4K E vamos ver que resultado que é esse, tá? Além de utilizar a inteligência artificial Pra fazer esse upscale do vídeo Ele vai fazer também uma interpolação entre frames Criar frames que não existem Que não foram renderizados Pra poder colocar nas lacunas E a gente ter 5 segundos, tá? Então ele vai transformar 60 frames em 120 Como é que a gente vai fazer isso? Eu simplesmente clico aqui em Browse Eu vou clicar aqui, ó O meu render HD tá aqui Não aparece nada aqui Porque ele tá procurando arquivos de vídeo E eu quero sequências de imagem Porque foi o que eu renderizei, ó Do 0 até o 60, tá? Basta eu clicar na primeira imagem E abrir Ele já entende que é uma sequência de imagens E vai abrir isso pra mim Pronto, eu tenho um vídeo aqui, ó Se eu der play Ele vai rodar a animação que eu fiz Só que se você olhar aqui, ó Tá 2 segundos e 10, tá? Não tem 5 segundos Tem 2 minutos e pouquinho E agora? O que a gente vai fazer? Vou mudar algumas configurações aqui, então Pro topar as vídeo aí Fazer a mágica, tá? Então a primeira coisa que a gente tem aqui É a entrada, tá vendo? Vídeo in Tá entrando HD 1280x720 Mas o alt Aqui, ó Eu vou querer em full HD Tá aqui, ó Full HD Ele já vai passar pra 1920x1080 E ao invés de 25 frames por segundo Eu vou querer esse negócio 50 frames por segundo Ou seja Eu vou querer que ainda fique mais fluido o vídeo Isso aqui talvez nem precisaria ser feito, tá? Porque 25, 30 frames por segundo Já fica uma animação fluida Mas eu quero que ele crie ainda mais frames Pra ficar um vídeo bem mais fluido Bem mais smooth E daí tem outra coisa Aqui a gente só tem 2 minutos e meio, né? Eu vou vir aqui em slow motion E vou colocar duas vezes Então o slow motion vai fazer justamente isso Vai ficar duas vezes mais lento Se vai ficar duas vezes mais lento Vai dobrar o tempo Que é o que a gente quer Transformar os 60 frames em 120 E na verdade a gente tá transformando em 120 Tá transformando em 240 Por quê? Porque eu tô colocando também 50 frames Por segundo Tá dando pra seguir a linha de raciocínio aí? Comenta aqui se você tá entendendo toda a lógica E você vai ver que é muito fácil Vamos lá Eu preciso exportar isso aqui, né? Eu vou vir até aqui embaixo Vou usar um encoder aqui, ó Esse H264 Vou salvar em MP4 E vamos ver a mágica acontecer Eu vou dar um export Ele vai gerar aqui um preview, tá? E vai começar então aqui, ó A exportar o meu vídeo Já fazendo com a inteligência artificial Essa mágica acontecia aí Vai dar um upscale no vídeo E também a interpolação de mais frames pra criar isso Olha só E é rápido, ó Você vai ver aqui, ó Vai demorar quanto tempo pra fazer isso? 22 segundos apenas, tá? Então vou fechar isso aqui E vamos ver como é que ficou a nossa animação Olha isso aqui, galera Eu abri aqui então E olha que fluido que tá esse vídeo Não tem nada travando E tá num tamanho muito bom, né? Em Full HD E a gente nem percebe que foi escalado isso aqui E a gente tá com uma resolução perfeita E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ainda mais um teste Eu vou abrir agora novamente Só que dessa vez Eu vou pegar esse vídeo que a gente acabou de renderizar Abrir E vou fazer uma parada É o seguinte, ó Aqui já tá em 50 frames por segundo Porque foi o que a gente exportou, não foi? Só que agora eu vou colocar aqui, ó Em 4K Se liga 4K 50 frames por segundo Não preciso mais fazer nada, né? Agora já tá Já deu o slow motion Já tá com 5 segundos de vídeo Eu vou vir aqui e exportar Isso aqui E MP4 Vamos lá? Exportando Ele tá gerando agora então Olha só a qualidade que tava Dá pra ver aqui que De 2K pra 4K A gente perde resolução mesmo Só que agora Com a inteligência artificial aqui Ele vai poder dar um upscale mais uma vez Sem perder a qualidade É o que isso aqui promete Vamos ver como é que vai ser o resultado aqui, ó Tá exportando Vai demorar quanto tempo? 30 segundinhos, gente Eu vou fechar aqui então E vou abrir agora A nossa animação aqui, ó Em 4K Inacreditável, gente Realmente tá em 4K, galera Olha só isso aqui As texturas Tudo Tapetinho As arestas A gente não teve nenhum probleminha Olha só Tudo funcionou Tá fluído Tá rodando Tá bonito demais Em 4K, gente É, galera É bom ou não é bom isso aqui? E agora tu vai perguntar André, quem foi que falou Que é 17 vezes mais rápido? Vamos à matemática Cara, primeiro se você gostou disso aqui, gente Vamos lá Porque eu tô super empolgado Pra dividir isso aqui contigo Porque todos os vídeos Que eu faço aqui no canal São justamente pra te ajudar A ser mais eficiente Mais rápido E ter mais qualidade aí No seu trabalho De renderização de arquitetura, tá? Pra que você possa colher Muitos frutos com isso aí Isso aqui é só uma das dicas Das muitas coisas Que eu ensino, por exemplo No meu treinamento completo, tá? Se você quer saber mais Quer saber como se tornar Realmente um Master em ArchVis Clica no link aqui embaixo Conheça o Off3D Academy E o nosso treinamento completo Pra se tornar um verdadeiro profissional, tá bom? O que eu estava falando Eu estava falando pra você Se inscrever no canal Curtir Se você Dá um joinha aí Se você gostou E vamos Por que 17 vezes mais rápido? Olha só a matemática, gente Cada frame levou 13 minutos E 44 segundos, né? Eu teria que renderizar 120 frames, né? Se eu fosse renderizar Em 4K isso aqui, tá? E eu não fosse utilizar A inteligência artificial Pra fazer o upscale Ou pra fazer aqueles frames E dobrar o tempo do vídeo Isso levaria 27 horas Ponto 46 Então 27 horas e meia Ia levar pra renderizar Os 120 frames em 4K Só que a gente não precisou Fazer nada disso A gente renderizou Simplesmente 60 frames Em HD Que levou 1.61 horas Ou seja, uma hora e meia Então ao invés De 27 horas e meia A gente levou Apenas uma hora e meia Ou seja 17 vezes mais rápido, gente Ah, galera Se você gostou Faz barulho Escreve aqui no chat Comenta Que eu quero saber Se isso aí vai salvar A tua vida ou não vai Beleza? Ah, continua acompanhando Aqui esse canal E em breve Teremos mais vídeos Como esse Pra te ajudar E ajudar a nossa comunidade De renderização De arquitetura Vem comigo Dá-lhe render